Bom dia família! Mais um vídeo para o canal de investigações sobrenaturais, Lana Sobrenatural. Hoje estamos no cemitério Nazaré, Tapanã 2. E aqui vamos fazer algumas comunicações com nossos irmãos desencarnados. Eu estou aqui, Sheldon Braille, junto com a... Andréia. E mais? Lana Sobrenatural. Estamos aqui família! Agosto com vocês! Sejam todos bem-vindos! Deixe o like, se inscreva e compartilhe esse vídeo pessoal! Valeu! Bom dia!